Tem uma parte importante do Palácio Cruz e Souza que está sendo revitalizada. É o vitral, que está localizado na sala de jantar. Um marco significativo para a preservação da história e cultura do nosso estado. A Dani foi lá para acompanhar de perto. A atmosfera é histórica. Com detalhes, estruturas, móveis e ares tão antigos, fica difícil não ser transportado a um, dois séculos atrás. Num tempo onde, aqui, funcionava o maior centro administrativo de Santa Catarina. Toda a parte superior do Palácio Cruz e Souza passa atualmente por obras de restauração. A ideia é preservar a história do local, manter vivos elementos fundamentais para sua narrativa. Um deles é o centenário vitral, que permitia a passagem de luz com classe e elegância da sala de jantar do Palácio para o átrio, que antigamente recebia pomposos bailes e reuniões da elite catarinense. Ele faz um conjunto que é de pompa, de entrada, de luminosidade, de felicidade, de festa, né? Ele tem toda essa beleza da, vamos supor, da leveza das cores, do convidar as pessoas, né? E as pessoas se sentem muito contente. Sempre é um portal de fotografia. As pessoas sempre se colocam aqui para tirar uma foto. Então, é uma característica do Palácio. Ele foi feito especialmente para o Palácio, não tem outra cópia, né? O processo delicado de restauração do vitral começou na última semana. É a primeira vez que ele sequer é limpo, já que demanda uma técnica meticulosa. A Mariana é responsável por esse cuidado todo. A Gaúcha é referência na área, uma das maiores restauradoras do país, convocada especialmente para cuidar do vitral. É um vitral que está muito bem conservado. Tem alguns pontos críticos, mas ele, como estabilidade e como conservação, é um painel que está bastante estável. Restaurar um vitral tão delicado e tão importante para a história de Santa Catarina é um processo minucioso e, por isso, leva um pouquinho de tempo. A primeira fase dura uma semana. Depois, a Mariana pega os fragmentos aqui do vitral, leva para o ateliê dela em Porto Alegre e trabalha com calma cada um deles. Em setembro, retorna para cá e, depois de dez dias, a restauração de todo o vitral deve ficar pronta até o final do mês. A gente optou por não remover os painéis. O normal é remover o painel, que são esses de perfil T, coloca na bancada, consegue abrir e está trabalhando na horizontal, o que é muito mais fácil. Vou dizer que, assim, é a segunda vez que eu faço esse tipo de experiência, sendo que a outra vez foi um fragmento. Aqui deve ter quase uns 20 e poucos fragmentos. Então, aqui a gente está fazendo um processo quase que cirúrgico. Todo o processo de recuperação do andar de cima do palácio deve ir até o final deste ano e conta com outras alterações, além do restauro do vitral. A verba federal foi garantida por meio de uma emenda da Alesk ainda em 2019, mas só foi desbloqueada no começo deste ano. Um momento celebrado e muito pela cultura e pela história de um Estado cheio de memórias. É importante esses projetos porque amplia a importância do palácio, de um equipamento que é público, que está a serviço, que está contando a história de Santa Catarina. E assim o Cruze Souza ganha ainda mais vida, né? E pelo jeito muito em breve teremos de volta o acesso ao segundo andar, que está bloqueado já há algum tempo por conta das restaurações. Hoje no Projeto Floresta...